Olá, sejam muito bem-vindos. A família Carreira tem estado muito empenhada nos concertos. De norte a sul do país, não esquecendo as ilhas, David, Miquel e Tony Carreira estão imparáveis. E por falar em ilhas, toda a família deu concertos este verão nos Açores. David no final de julho, Miquel no início de agosto e Tony Carreira no último fim de semana, a 14 de agosto, atuando todos em uma das nove ilhas que compõem o arquipélago dos Açores. Contudo, a notícia que surge numa publicação diária fala não só das magníficas atuações de Tony Carreira e dos filhos, mas junta Ivo Lucas. Tony Carreira e Ivo Lucas atuaram nos Açores no mesmo dia. Este é o título do artigo da publicação, mas que pode induzir numa conclusão errada. É verdade que os dois atuaram nos Açores no dia 13, mas não atuaram juntos no mesmo espetáculo, nem sequer na mesma ilha. Na verdade, enquanto Tony atuou na ilha de São Miguel, para um auditório de mais de 5 mil pessoas, já Ivo Lucas atuava na pequena ilha da Graciosa. Deixamos aqui um pequeno à parte. O número de pessoas que existiu ao concerto de Tony Carreira na freguesia dos Mosteiros, na ilha de São Miguel, foi um número superior ao número real de habitantes da ilha da Graciosa. A Graciosa é uma pequena ilha da região autónoma dos Açores, com cerca de 4 mil habitantes. Tony Carreira continua cada vez mais ativo a dar concertos por toda a parte. Assim, segundo ele, mantém a cabeça ocupada e não pensa no interminável processo sobre o acidente que lhe tirou a sua filha Sara. Já quanto a Ivo, e sendo que ele se tem remetido ao silêncio, não se sabe quase nada. Sabemos apenas que, ultimamente, anda numa relação com a colega e atriz Joana Aguiar, relação que já deu muito que falar por muitos motivos. Continua a escrever músicas para colegas de profissão e continua a não se recordar do que aconteceu no acidente que vitimou a ex-namorada Sara Carreira. Deste modo, acho que é possível afirmar que a relação entre Tony e Ivo é, presentemente e compreensivelmente, uma relação distante e fria. Muito obrigada por assistir!